E aí galera, tudo bem com vocês? Aqui é o Fabio da net.com, assistência técnica em celulares e informática. Vou começar o vídeo de hoje apresentando a vocês um super canal de WhatsApp. É um canal fechado, tá? É um grupo fechado, pago, porém especializado em suporte para assistência técnica em celulares. É uma equipe muito bem estruturada, com professores capacitados, com anos de estrada, para ajudar em tirar dúvidas, sanar problemas, especializados em softwares, em box, especializados em eletrônica de smartphones e iPhones. Ok? É um canal vasto, tem acesso ao site, tem planos, ok? Tem os planos para assinar, porém planos a partir de 50 reais. É o canal King of Cell. É um grupo grande, está crescendo em qualidade, em conteúdo, ok? Muito conteúdo que você não encontra aí na internet, disponível, você encontra nesse grupo, ok? Então, eu recomendo, eu sou membro desse grupo, só tenho a agradecer a essa equipe, estou aprendendo muito, muito mesmo. Faço parte aí há quase seis meses desse grupo aí. E é um grupo que só vem agregar a sua bancada, pode ter, pode ter certeza. Você não vai perder o seu investimento investindo nesse grupo aqui, ok? É o canal King of Cell. Como eu falei, é uma equipe especializadíssima em manutenções em smartphones e iPhones, ok? Software, hardware. É uma equipe totalmente capaz de resolver vários problemas, certo? Bom, e a outra parte do vídeo vai ser sobre um software muito usado por quem trabalha com informática, mas também para quem trabalha com celulares, que é um software que faz atualização de drivers, ok? Ele atualiza todos os seus drivers, que é o Slim Drivers. Muitos já ouviram falar, eu não consultei o YouTube para ver se tem algum vídeo explicativo sobre o assunto, porém eu vou fazer o meu aqui, que esse vídeo é para um membro do grupo. Ele está com uma... ele nunca mexeu nesse software e está com uma dificuldade. Então eu vou instruir passo a passo aqui, desde como baixar até a parte de você poder baixar o driver necessário. Eu vou deixar o link na descrição para você baixar o software e eu vou mostrar para vocês como é que é feito. Você vê nessa opção Download, clique em Download. Talvez o link que eu coloque na descrição vá direto para o download, nem precisa você clicar e ir para essa página aqui. Aparece aqui o Slim Drivers, né? 2-3-1-0. Você pode salvar na sua área de trabalho. Ele é bem pequeno, tem menos de 1 MB. É necessário ter conexão com a internet, primeiramente, tá? Porque ele não baixa sem conexão com a internet, certo? Tá na sua área de trabalho, você clica duas vezes, vai em Executar, você vai em I Agree, clica nessa opção DeClean, para ele não instalar esse Slim Driver, Slim Cleaner aqui, não é necessário. Clique em DeClean. Ele já baixou, já instalou. Você clica na opção Launch Drivers, Launch Slim Drivers Now e Finish. Ele vai abrir. Ok. Após aberto, você clica na opção aqui, Start in Scan. Ele vai escanear o seu computador à procura de drivers desatualizados. Talvez o meu tenha poucos aqui. Criei que o da NVIDIA. É uma placa que eu instalei. Bom, é o da NVIDIA. Eu tô vendo aqui que são vários drivers. E esse driver da NVIDIA, se não me engano, eles são muito grandes. Porém, eu vou tentar pegar o menorzinho de todos aqui, pra tentar baixar. Vou ver se eu... Esse último aqui, ó. 26 de 10 de 2017, ele mostra o mais atual, que é o 26 de 2 de 2018. Quer dizer que ele é bem atual. Você clica aqui na última opção Download, Update. Caso demora muito pra baixar, eu vou acelerar o vídeo, tá? Você, nessa opção, você coloca No, que ele vai querer criar um ponto de restauração. Você pode... Eu clico sempre em No. Parece ser um driver longo, então... Mas eu não vou cortar o vídeo, tá? Eu vou acelerar. Bom, galera. Foi baixado aqui. Acelerei bem o vídeo aí, porque eu creio que foi um download aí, de no mínimo uns 300 megas. Os drivers da NVIDIA são grandes. Agora, ele já tá fazendo a descompactação do arquivo aqui, ó. Automaticamente, tá? Ele tá fazendo a descompactação do arquivo. Uma dica que eu vou dar pra vocês, é... Caso o Slim Drivers, ele... 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 Ele ocupa bastante espaço do CPU, do... Do processador e da memória. Caso você ver que esteja muito pesado o Slim Drivers, no caso aqui, ele já tá instalando aqui. Já tá entrando em... A própria instalação de driver. Ok? Você pode vir aqui em... Gerenciador de tarefas. Esperar ele extrair aqui. Galera, eu tive que dar uma pausada aqui. Porque eu tô na hora de serviço. Eu tô gravando pra vocês o vídeo, tá? Após aquela... Aquela... A extração do arquivo, vai aparecer já a janela de instalação do driver. Ok? E aquela dica que eu ia te dar do Gerenciador de tarefas, é você abrir o Gerenciador de tarefas, eu vou abrir aqui do zero, você clica com o botão direito aqui na barra de ferramentas, aqui embaixo, opção de Gerenciador de tarefas. Aqui eu tô usando o 8. Tá? Você acha os Slim Drivers bem aqui, ó. Você vem e finaliza ele. Porque ele ocupa bastante espaço na sua memória. Tá vendo? 90%? Ele começa a cair imediatamente, ó. Ok? Você minimiza. E você começa a instalação. Você dá ok. E vai começar a instalar o driver. Esses drivers da NVIDIA, eu já tinha no meu computador. Tá? Eu fiz uma... Eu tenho um CD de instalação, porém, ele viu que tava obsoleto. E tá atualizando aqui. Ó, não foi possível conseguir com a instalação. Esse driver não encontrou hardware de gráficos compatível. Então ele encontrou um driver, porém a placa não tá aceitando esse driver que ele quer instalar. Então eu dou fechar aqui. Ok? Eu vou abrir aqui o Slim Drivers de novo. Vamos procurar aqui na... Slim Drivers. Eu vou mandar ele parar de trabalho. Aqui que você pode colocar Don't Show Again. Da Close. Eu vou dar Start de novo. Ele vai aparecer os 5 drivers. Bom, eu não vou mexer nesses drivers, pra ser sincero. Porque os meus estão funcionando de maneira... Muito boas. Atualizações são curtas, ó. 11 de 4 de 2017. 11 de 12 de 2017. Então aqui eu não vou mexer, porque tá tudo configurado, tudo já atualizado. Ok? Então eu não vou querer mexer nessa... Nessas informações aqui. Porém, se você tiver algum driver de áudio desatualizado, chipset desatualizado, o próprio driver de vídeo da placa desatualizada, né? Placa de rede. Você pode atualizar um por um dessa maneira que eu fiz. Ok? Galera, mais uma vez, vem pedir aqui o teu like. Ok? Peço de coração o teu like mesmo. Eu preciso desse like de vocês, do joinha, a sua inscrição no canal, pra você sempre estar vendo vídeos novos aí. Novamente eu venho salientar sobre esse canal do WhatsApp, esse grupo do WhatsApp, King Oficial Support. É um grupo dinâmico, investimento garantido, você não vai sair perdendo. Tem acesso a conteúdos exclusivos que você não encontra em sites convencionais, gratuitos da internet. É melhor que vários fóruns, ok? E tá aí a dica pra vocês. Mais uma vez, agradeço. Deus os abençoe. Sucesso em sua bancada aí. Um abraço aqui do Fábio, da net.com, assistência técnica em celulares e informática. Um abraço e fui! Valeu!